Eu jamais quis deixar você ir Mas quem de nós poderia saber O quanto difícil iria ser Não ter sonhos pra compartilhar Aquelas palavras não saem da minha cabeça Embora eu queira que você se esqueça Pra gente pintar um novo momento Um recomeço já sem sofrimento Vou aonde for pra te encontrar Temos um horizonte além do mar Ainda temos tanto para amar Mesmo com medo eu quero me aventurar E ficar, e ficar Me dê um sinal do que eu devo fazer De como agir Me diz aí Pra deixar ser O que tem que ser Só eu e você Eu e você